Como explicar tanta raiva? As imagens mostram David, pai da garotinha de 3 anos, segundos antes de espancar a própria filha. As imagens foram gravadas em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Quem registrou foi Rudineia, mãe da menina. Ela diz que durante a surra, David chegou a enrolar o cinto no pescoço da filha. Neste momento, Rudineia parou de filmar. Foi onde eu agi que não deu mais. Não deu mais. Aí você foi pra cima dele? Foi pra cima dele, ele veio pra cima de mim, eu corri pra rua e liguei pra polícia. Segundo a mãe da menina, no mesmo dia do flagrante, David também bateu no filho caçula, de apenas um ano. Ela ainda conta que o marido sempre foi agressivo com os filhos, e em especial com a garotinha. Quando ela tinha um ano e seis meses, ela tava mexendo no DVD, e aí ele pegou e deu duas cabeçadas nela. Ela tinha um ano e seis meses. Depois dessa de um ano e seis meses, já tinha acontecido depois de novo? Aconteceu outra vez aqui, já, que ele pegou ela, pelo mesmo motivo, por ela estar chorando. E aí ele tava na cozinha, eu quis segurar ele, e eu fiquei de costa pra ele. Conforme eu fiquei de costa, ele me arrastou com tudo, e a gente veio parar aqui. Nisso, ele ainda conseguiu passar a mão pro de trás de mim, assim, pegar no cabelo dela e arrancar um tampo de cabelo dela. Quando a polícia chegou, eu falei, gente, ele arrancou o cabelo da minha filha. Mas, dona, isso a senhora poderia ter tirado de uma escova. Vovó, você tem noção de que se você fosse conivente com tudo isso, você poderia até perder seus filhos numa denúncia? Exatamente. Por muitas vezes, das outras vezes, teve umas vizinhas minhas que viram e falaram, Rude, você precisa denunciar. Para denunciar as agressões, o Dineia precisava de provas. Quando notou que a filha seria agredida novamente, Rude, né, pegou o celular. E a menina correu aqui, olha, pra cama dela, que aliás, era justamente pra onde ela fugia, quando sabia que seria agredida pelo pai. Quando começa o vídeo, é a hora que eu venho aqui, aí ele fala, vai gravar? Pode gravar. Aí, eu pensando que ele ia pra cima de mim, eu corri pra porta. Porque eu falei, eu te chamo a polícia. Agora. Só que não, ele voltou. No que ele voltou, ele falou, então você vai gravar, então você vai gravar. Tirou o cinto, foi onde ele começou. Eu falei, vou gravar, chega, eu cansei. Ele grava. Grava que agora eu vou bater nela. Segundo a mãe, a explicação do marido para essa atitude brutal seria a irritação com o choro da criança. Ela chorava sem motivo, ele não tinha paciência de choro dela. Ela é muito manhãozinha, sabe? É criança. O espancamento aconteceu no último dia 15. Mas o vídeo só foi divulgado nesta semana. A polícia decretou a prisão temporária de David, que fugiu. Na última quarta-feira, a polícia conseguiu prender David em Francisco Morato, também na Grande São Paulo. Ainda na viatura, ele confessou a agressão. Eu peguei, me cedi, tirei a cinta e fui sobrar a menina. Me cedi até na sua, me cedi. Me cedi na sua. Você perdeu a paciência? Eu pedi a paciência porque eu já estava com estresse acumulado. Segundo David, o casal passava por problemas conjugais. Ao assistir a gravação, o pai que agrediu a própria filha se diz arrependido. Eu afirmo que sou um covarde, porque nenhum covarde faria isso que eu fiz com a minha pequena. Nas redes sociais, a imagem causou muita comoção. Vamos gravar. Até a apresentadora Xuxa se indignou. Em um perfil na internet, ela falou sobre a prisão do agressor. Xuxa escreveu. Acabaram de prender um monstro que se achava pai e que bateu na menininha. E completou. Quando pensarem em fazer algo de violento com uma criança, saibam que tem gente séria e do bem que não vai deixar isso acontecer. Para a mãe da menina, se a gravação não tivesse chegado à polícia, as agressões iriam se repetir. E poderiam ter um final trágico. E eu acho que chegaria o dia dele matar ela. Porque ele tem muito ciúme dos filhos dele comigo. Ele acha que depois que os filhos nasceram, eu parei de dar atenção para ele, carinho, da gente sair e ter a liberdade de um casal solteiro. Então ele não era um bom pai, não. Agora, David vai ter que pagar pelo crime que cometeu. Ele vai responder pela tortura, né? E também pelas lesões causadas na criança. Mãe e filho seguem juntos para tentar superar o trauma. E agora vocês vão começar uma vida nova. Se Deus quiser. Nem paz, sem violência. Sem violência. Mas por outros cantos do país, a realidade ainda é inimiga de muitas crianças. Nos últimos dias, outros casos de pais que agridem os próprios filhos também chamaram a atenção. O menino destas imagens gravadas por celular tem três anos. Uma das imagens não mostra o rosto do agressor, apenas a mão. Nesta outra gravação, a surpresa. A mulher que aparece seria a própria mãe. Thaís Chaves, de 21 anos. O caso aconteceu em Curitiba, no Paraná. Thaís é acusada de agredir a criança e fazer vídeos da tortura para chantagear o ex-marido. Ela queria reatar o casamento e ameaçava matar o menino, caso isso não acontecesse. Paulo, o pai do garoto, procurou a polícia depois de receber as imagens pelo celular. Fez a tortura do vídeo e mandou para mim, ó, você volta para mim, ó, que eu estou batendo teu filho, vou matar teu filho, entendeu? O advogado de Thaís alega que ela não é a pessoa que aparece nas imagens. O primeiro vídeo que aparece em sua mão, não é ela. A informação que tem que alguém fez uma montagem desse vídeo, o segundo vídeo estão investigando. Já o pai, não tem dúvidas. Segundo o advogado dele, esta não é a primeira vez que Thaís agride o filho. Dia 1º de dezembro, ó, a criança foi internada. Ela procurou o hospital e levou a criança alegando no hospital que a criança caiu e bateu a cabeça. O médico fez os exames, tudo, e no final dos exames, chegou à conclusão que a criança não bateu a cabeça, que a criança não caiu. Conclusão é essa que a criança estava drogada. O laudo do hospital confirma. A criança deu entrada com uma autointoxicação por exposição intencional a outras drogas. Na hora que ela presenciou que o médico ia tomar providências, que o médico ligou para a polícia, ela pegou a criança e se invadiu do local. O pai de Thaís foi ao hospital à procura da mãe da criança, mas não encontrou ninguém. No documento do dia 1º de dezembro, consta ainda que o hospital pediu que o caso fosse notificado ao Conselho Tutelar. Thaís foi presa preventivamente. E o menino está sob os cuidados do Conselho Tutelar do Paraná, até que a justiça decida para quem vai conceder a guarda. O pai e a avó materna querem ficar com a criança. Esse tipo de agressão é mais comum do que se imagina. E é exatamente diante desse drama familiar que os conselheiros tutelares entram em cena. O papel do Conselho Tutelar é bem mais do que entrar na casa das pessoas. É muitas vezes dar voz para quem por muito tempo sofreu completamente calado. O órgão responsável pela proteção de crianças e adolescentes surgiu nos anos 90. Todo esse trabalho inspirou a criação da série Conselho Tutelar. Conselho Tutelar, boa tarde. Mas quem é a sua mulher? Na ficção, o ator Paulo Vilela vive um dos conselheiros. Mas aqui a gente não cuida de casamento, a gente cuida de criança. César é um personagem complexo, sofreu abuso sexual na infância. Já adulto, resolveu tentar uma vaga no Conselho Tutelar. Bem-vindo ao Conselho Tutelar, querido. Quando ele teve a possibilidade de se candidatar a ser conselheiro tutelar na comunidade dele, ele fez isso. Para que nenhuma outra criança, nenhuma outra adolescente passasse pelo que ele passou. Os atores da série tiveram a assessoria de um conselheiro da vida real. Na trama da primeira temporada, os conselheiros da ficção resgatam um bebê deixado sozinho em um apartamento. Então, doutora Miranda, como eu já adiantei, a senhora e o seu marido estão com a guarda provisória. Na vida real, uma história muito parecida aconteceu com um bebê recém-nascido em Goiânia. A criança foi abandonada dentro destes sacos plásticos. E encontrada por Elias. Notei que a sacola estava mexendo e estava fazendo um barulho estranho. Foi quando eu aproximei mais uma senhora, que nós chegamos próximo, ela falou assim, é um choro é de uma criança. Aí foi quando eu abri a sacola e vi que estava dentro, é uma criança. Um menino, acabado de recém-nascido, com a placenta e indo com o cordão umbilical. Os primeiros socorros foram feitos pelos bombeiros. Essas imagens de celular mostram o atendimento. O bombeiro corta o cordão umbilical. Em seguida, o menino é envolvido em uma manta térmica e levado a um hospital infantil. Dois dias depois, os conselheiros tutelares William e Divina foram ao hospital para acompanhar a alta do bebê. É uma criança saudável, muito bonito, com mais de três quilos de peso. Eles recolheram doações e levaram o bebê a um abrigo. O menino deve ficar no local até ser adotado. Ou até que alguém da família apareça para pedir a guarda. A mãe não foi identificada, mas Divina já está feliz. Ajudou a resgatar mais uma vida. Hoje ele está sendo muito bem amado lá no condomínio. Histórias assim impressionam e emocionam os atores da série Conselho Tutelar. Da ficção para a realidade, isso acontece quando um juiz da série Conselho Tutelar fica assim diante de dois profissionais que vivenciam todos os dias essas histórias que você conheceu muito bem na série, né Paulo? É, é verdade. Os casos retratados na série são todos verdadeiros. São casos que os conselheiros viveram, tanto homem quanto mulher. E quem fez a denúncia? Na série, o ator Paulo Gorgulho é o juiz Carvalho Brito. Quais são as provas contra o pai? Esse juiz especificamente, ele realmente se preocupa com o Conselho. Poderá passar um fim de semana com o filho a cada 15 dias. Paulo sabe, o trabalho dos conselheiros não é nada fácil. Quando nós somos buscados, é porque a situação, a família já não tem mais para onde correr. Já é o limite. Já é o limite. A série, ela traz isso, ela informa a sociedade para que eles entendam a importância do Conselho. Qual o seu nome? É, Wanda. Mas será que dá para registrar com Deus? A dura rotina desses conselheiros está de volta à tela da Record na segunda temporada da série. Casos comoventes. Ninguém vai tirar o meu filho de mim. Dramas da vida real. Para, você não sabe o que está fazendo. Eu estou protegendo uma criança, dona. Você está libertando um monstro. Foi o que aconteceu de verdade com a sua filha. Que fazem pensar. Eu não quero fazer isso. Eu não quero acusar minha própria esposa. A nova temporada de Conselho Tutelar estreia nesta segunda, às 10h30 da noite. A criança não pode ficar no abrigo porque o senhor acha difícil. Eu estou de saco cheio de ficar ouvindo gente responsável. Pai? Testa de pai não, tá? Amém. Amém. Obrigado.